Alô, alô Marciano Tá cada vez mais down the high society Alô, alô Marciano A crise tá virando zona Cada um por si, todo mundo na lona E lá se foi a mordomia Tem muito rei aí pedindo alforria Porque tá cada vez mais down the high society Down, 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 down Alô, alô Marciano Aqui quem fala é da terra Pra variar, estamos em guerra Você não imagina a loucura O ser humano tá na maior fissura Porque tá cada vez mais down the high society Down, 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 high society Down, 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 high society Down, 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 high society Hey, 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 hey Tchau, tchau.